Meu trabalho é descobrir tendências de beleza. E também tenho uma quedinha por marcas fashion. Mas posso tirar tudo isso e continuar linda, apenas com o meu sorriso. Conheça a Colgate Luminous White Advanced. Sua fórmula com a mesma tecnologia de clareamento usada por dentistas funciona além da superfície, deixando seu sorriso três tons mais brancos. Um sorriso luminoso é a última tendência. Colgate Luminous White Advanced. Feito para fazer você brilhar. Feito para fazer você brilhar.